E aí pessoal, vamos para mais um vídeo e hoje eu aqui chegando com o top jogo Era of Celestion Bom, hoje vamos fazer uma coisa diferente, eu vou estar mostrando o mais forte do servidor 56 e também o do 11 pessoal Que eu jogava antigamente, beleza? E assim a gente vai poder comparar quem tem mais poder, quem tá mais forte E é uma brincadeira gostosa de a gente estar olhando os personagens Bom, curtiu o vídeo, deixa o seu top like, curtiu o canal, inscreva-se e sejam muito bem-vindos Bom pessoal, eu estou aqui na luta e eu não tenho certeza 100% se eu vou ficar Eu não sabia que a batalha era tão grande, né? Fazer os primeiros níveis aí do jogo E tá passando das promoções iniciais, depois dos 500 e a parte dos níveis superiores também, né? Bom, depois que a gente começa a upar o nível superior e aí começa dos 50 a G6 Depois vamos por G7, G8 e aí começa a melhorar mais, mas tem que ter muita paciência Bom, vamos ver aqui os mais fortes, então deixa eu destravar aqui E eu vou clicar na parte de classificações, né? Mostrando pra vocês E o mais forte que tem aqui é o Naruto, pessoal Então eu vou clicar aqui nele e vou mostrar pra vocês o primeiro personagem Olha que insano aqui os equipamentos deles também E é isso, a galera toda é focada em jogar o jogo aqui também Este é o primeiro do servidor 56 Depois vamos mostrar aqui o segundo colocado aqui pra vocês estarem dando uma olhada E assim vocês vão poder estar acompanhando também, ó Cada um tem os personagens com seus equipamentos místicos, né? Aqui já tem um arco bem top também E é isso, vamos ver o terceiro aqui também colocado Olha só que top, velho Muito insano os poderes, né? E isso leva um bom tempo pra conquistar, né, pessoal? Então é isso, agora eu vou mostrar aqui o do Penji, né? Ela é muito legal, ela tá me ajudando É na nossa guild, olha o personagem dela, pessoal Muito show Imagine o trabalho que deu Caraca, ele é uma classe que dá muito trabalho, né? Vamos para o quinto colocado aqui, né? Também, o quinto colocado já deve estar com 69 milhões E olha o poder desse cara, né, velho? Muito show também E eu vou mostrar o sexto colocado aqui também, pessoal Eu digamos que eu tô começando e tendo aquela boa e velha luta Não sei se eu devo insistir, o que vocês acham, né? E é isso, pessoal Agora eu vou dar uma pequena pausa E vou lá para o servidor 11 E já volto já, pessoal Peraí, já volto já Bom, pessoal, voltei aqui E este era o meu personagem principal, né? Por que que eu parei nele? Por que que eu não continuo? Eu acho assim, pessoal Eu comecei aqui uma história Eu tava terminando de gravar vários vídeos Pra ajudar vocês aqui Mas a galera deste servidor começou a criticar Falar que eu nunca jogava E isso e aquilo Então aí eu fui ficando muito desgostoso E acabei abandonando Parando de jogar um bom tempo aqui o Era, né? E aí, depois que pediram alguns vídeos Pra trazer novamente de Era Eu resolvi voltar Mas tá ouço a luta, né, pessoal? Então eu vou iniciar aqui Pra vocês estarem vendo Faz muito tempo que eu não entro aqui no personagem E vamos mostrar pra vocês aqui, pessoal Olha que top Faz muito tempo que eu não vejo Mas eu vou começar do zero, né? E é isso, pessoal Olha só isso Nossa, ativar Aura VIP Hum... Porque aqui eu tinha investido o meu VIP, né? Como vocês viram Eu investi o VIP 3 aqui E vamos lá na classificações Ver o 6 mais forte do servidor 11 Olha só o Rodzinho aqui Mandando um salve pra ele aí também, né? E é isso aí, pessoal A galera aqui é muito insana Também acaba upando bastante, né? Então é isso aí, ó Vamos mostrar pra vocês aí, ó O mais fortes também Nossa, muito legal, né? Então eu tô mostrando pra vocês aí Os mais fortes do servidor 11 e 56 também, né, pessoal? Vamos mostrar para o terceiro colocado aqui, ó E é isso que a gente fala Tem que ter paciência nos níveis E mexer nos equipamentos, né, pessoal? Muito bom mesmo E a luta é boa Porque tem que deixar a moda afecar O pano Enfim, olha isso, pessoal Vamos ver aqui os personagens Então estamos comparando aqui Pra vocês olharem, né? E é isso Estamos aqui tendo que administrar, pessoal Olha o Japa, velho Faz tempo que eu não vejo o Japa O Japa também tá bem forte Mandando aquele salve carinhoso aí pra ele Ele foi um amigo que me ajudou bastante mesmo Aqui nesse servidor Mas, infelizmente, teve alguns conflitos, né? Não, assim, coisa que seja ruim, nada Foi coisa boba, né? Discussãozinha, tal Enfim, galera Mas eu vou ficar lá naquele meu outro servidor atual aí O 56, né? Vou pausar e vou voltar pra lá, galera E, pessoal Voltei aqui para o meu novo personagem E aqui eu tô no nível 50, né, pessoal? Foi mal a notificação que eu esqueci de tirar do jogo aí Vamos voltar para o servidor Pra dar algumas dicas pra vocês, né? Que podem ainda tá ajudando mais ainda, né? Bom O que que eu tô fazendo aqui Pra mim poder sobreviver, né? No jogo, tal Eu tô usando bastante experiência, né? Foi mal minha tosse, galera Eu tô usando bastante experiência aqui Deixa eu tirar essa bodega daqui E aí é isso, pessoal Os níveis superiores, né? Que são a bolinha azul Depois disso, pessoal Fica mais um pouco grosso Porque demora mais E aí a gente começa a querer mudar o grau dos equipamentos A partir dos 50, 100, 150, tal A gente começa a melhorar os Gs, né? Que aí é G9, G7, G8 E assim vai indo E dependendo da guild que a gente tá Ajuda bastante a parte da lojinha de equipamentos Porque a guild acaba doando bastante Porém, a luta é tá Na verdade, tendo paciência de evoluir, né? Então é isso, pessoal Eu ainda vou tá decidindo se eu vou continuar ou não Aqui eu não tinha certeza se eu ia gravar hoje aí Mas eu resolvi dar essa mostradinha pra vocês, né? E eu comecei aqui nesta conta Porque tinham me pedido pra trazer mais um pouco de era pro canal Aí eu falei, ah, já tinha parado de jogar o jogo E aí dei um bom tempo Mas falei, vamos agradar todo mundo e trazer mais um pouco, né? E este jogo tem muito conteúdo que dá pra trazer Tendo paciência E eu tô aqui de novo na humildade Tentando me fortalecer mais uma vez, né? O outro servidor, pessoal Eu tava entrando nele Eu tava jogando como vocês viram lá Eu tinha feito um místico também Tudo lá, mas acabei cedendo pro meu amigo E aí eu parei Porque a galera criticava Mano, você não loga muito Você fica tempo sem jogar Você não faz nada Pessoal Eu fiz um bom caminho naquele personagem Aí a guild começou a ajudar Começou a dar uns equipamentos E por causa disso Eles estavam falando que tava crescendo o meu personagem A custa disso Então foi muita coisa Muito papo assim em cima Que acabou deixando eu meio triste, né? E aqui nesse servidor tá super tranquilo Aqui a galera é muito de boa Ninguém fala nada com ninguém E só vai fazendo as coisas E é isso que eu vou fazer, né, pessoal? Vai levar um tempo aí Mas vamos ver o que acontece, né? Então se vocês querem que continua Que eu era no canal Que eu traga mais Que eu evolua Tenha paciência Deixa o like Fortaleça Que isso vai depender muito, galera Beleza? É nóis E fui Que isso Que isso vai ter Que isso vai ter